Agora vamos falar de uma pessoa, ah, que também é puro coração, tudo bem. Ana Maria Braga. Eu adoro a Maria. Por que falar que a Ana hoje brigou, não sei com quem? Mas ela não tava tão só coração hoje, não. Ah, mas todo mundo tem os dois lados. Tava meio peludo o coração dela. E tem gente que merece o lado B. Eu acho que tem gente que merece só o peludo. Não é? Mas o que que aconteceu? Eu não sei, eu não consegui assistir hoje. Sabe a Ju Massaoca, que tá sempre ali com a Ana? Ah, no feed da Ana. É, mostrando lá as coisas da internet com a Ana. Então, pois é, foi um comentário que ela fez e que a Ana não gostou. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Não, parece que é uma série, né? Até eu fico de casa sem passeio com essa menina. Mas na verdade a Ju entrou na onda do Louro Mané. Ah, né? Ela pegou o bonde do Louro Mané. Mas cada um navega na onda que escolheu. Ela escolheu a onda e foi a onda errada. Achou que era marola e tomou um caldo. É, a Ana escolheu a onda do Louro. Tinha um vídeo ali de um cachorro e tudo. Eles estavam falando que o cachorro roubou, mas não conseguiu carregar. Aí o Louro Mané falou, ah, minha mãe já dizia, né? Que tipo, a vergonha é feia roubar e não poder carregar. E a Ju Massaoca virou e falou, ah, minha mãe sempre falou isso. Feia roubar e não poder carregar. Então pediram os dois pra tomar uma chinelada, né? Aquetada é pouco. Era o mau exemplo. Era o mau exemplo. A Ana Maria Braga virou e falou, não, roubar é feio de qualquer jeito. Não tem jeito. Mas eu não achei que ela foi... Foi sensata. Acho que se teve alguém sensata, dentre os três, era ela. Foi a onda. Exatamente, mas aí a internet veio abaixo, falando, olha lá, de novo ali, meio que, né? Uma agulhadinha. Vocês estão na perseguição. Não, mas é porque a Ana falou assim, ai, que horror, tua mãe é daquelas que ainda fala as coisas que a gente não fala mais? Tipo, nossa, feio é roubar. Então deu uma ainda na mãe da Ju, entendeu? Não, não foi na mãe da Ju, foi na própria Ju. Porque a mãe da Ju deve ter mais ou menos a nossa idade. Então a gente tá se readequando à forma correta da gente se comunicar. Sim, agora a Ju já devia estar adequada. Ela fez uma pequena apologia a roubar, né? Sem querer, mas fez. Foi verdade. Pra mim eu entendi do mesmo jeito. Quer dizer, você pode roubar o que você conseguiu carregar. Não conseguiu carregar, então não rouba. Não pode roubar. A Ju ainda saiu assim e falou que, é, na verdade é feio mesmo, eu só achei fofinho só agora nesse vídeo. Só agora que a Ana... Esse aí a gente perdeu a hora. Esse lá nozinho. Eu acho que rola uma faíca de vez em quando ali, porque eu acho que a Ju não... Eu acho que a Ana não fica tão... É que a Ju, eu acho que ela não fica solta. É. Ela vai com tudo tão orquestradinho, marcadinho... Roteirizado, né? E que aí tá tudo errado. É. Sabe quando você vê um moço bonito, você que tá solteira aí... Ah, eu sei. Vem um moço bonito, e aí você fala, vou caprichar no rebolado, aí você vai no rebolado, você trupica, que você quase cai de quatro. É isso que acontece. Não, e tem uma coisa também. Que pirula, faça isso. A gente naturalmente é improviso. E depois tem uma coisa, às vezes a gente quer ser engraçadinha e dança, porque a gente não tava preparada pra aquela piada, né? É, então. E a Ana, acho que quando eu vejo, ela já faz até assim, eu já reparei. Como eu também faço, quando chegam algumas pessoas, eu falo assim, ai, de novo. Viu, Alex? Eu vi você esses dias fazendo assim, enquanto eu tava, xé. Não, com vocês eu já falo, você tá com essa palhaçada? Ela fala mesmo, pelo amor de Deus. Vai pra esse caminho mesmo? Vai. Com o cisco no olho dela. Vai com o cisco no olho. Tem certeza que você vai pegar esse caminho? Sexado, vai sozinho. Ah, mas eu gosto da Ana justamente por isso. Ela é muito, né, sincerona. Ela é autêntica. Pontua logo. Exatamente. Agora, a Ana também acabou cometendo uma outra gafe, né, hoje. Então foi a única, porque a anterior não foi gafe. Mas você tá de perseguição com a Ana? Não tô, é porque aconteceu e viralizou. Olha que você bava uma encrenca com nós duas aqui. Imagina, a Ana é maravilhosa. Mas é que foi curioso, inclusive chamou a atenção dos internautas, porque ela foi abrir o programa, foi começar e mostrar o tempo. Vamos abrir com imagens de São Paulo, que tá um dia lindo de sol, e aí entrou a imagem e não tava. Tava chovendo? Tava uma chuva danada. Quem escreveu lá pra que tava dia de sol? Mas pera um pouquinho. Que horas que a Ana chega na Globo? Às de noite. Às três e quatro. Três da manhã. Veja só. Se bem que agora tá começando mais tarde, né? Então vou te perguntar agora. Você chegou aqui no estúdio, era uma e meia. Você acha que tá agora em São Paulo, tá chovendo ou tá fazendo sol? Bom, pelo histórico do que a gente... Não, não é histórico! Não, não, não. Eu acho agora. Eu acho agora. Eu acho agora. Eu acho que tá chovendo. Eu imagino que esteja agora, né? Hum, imagina. Agora não está chovendo porque passou o moço lá na... Tem sol agora. Na reportagem policial que tava bem. É, mamãe! Tomou! Falou! Não, falou... Falou da amiguinha e cometeu uma graça pior.